Fala aí galera do canal Vida de Gamer na Espanha. Bom galera, um vídeo rapidinho aqui para vocês, uma unboxing gamer de um pacotinho que me chegou aqui, olha só. Esse pacote veio do AliExpress, demorou um pouquinho, demorou aqui pelo menos para a Espanha, demorou uns 25 dias mais ou menos, isso é bastante para aqui. Os pacotinhos do AliExpress normalmente demoram como muito, 10, 15 dias, e demorou 22 dias para chegar esse pacotinho aqui. Bom, como vocês estão vendo aí pelos meus vídeos de Unbox, eu pedi bastante coisa do AliExpress e está me chegando um pacotinho devagarzinho, a cada dia está me chegando um pacotinho desses que eu fiz o pedido, e eu estou agora no momento que eu quero completar o que eu tenho aqui. Entende? Quem já assistiu os vídeos anteriores meus, sabem que todo videogame que eu tento ter, eu quero ter ele completo. O que quer dizer ser completo? Eu sempre falo isso para vocês, né? Eu quero ter sempre dois controles, o melhor cabo de vídeo que eu possa ter para esse videogame, dependendo, claro, do custo-benefício, e um cartão de memória para salvar, para fazer o save dos jogos, se, claro, se o videogame assim o permite. Por exemplo, o Xbox clássico, não precisa de cartão de memória, Xbox 360, Playstation 3, essas coisas. Mas, por exemplo, Playstation 1, Playstation 2, GameQube, sabe? Todos esses videogames e outros mais, né, que não vem aqui na minha mente agora, precisam de cartões de memória, então eu estou tentando comprar essas coisas devagarzinho para completar o que eu tenho aqui em casa já. Daquilo que eu já comprei, das minhas últimas caçadas que vocês já viram aí anteriormente os vídeos. Então, bom, me chegou mais um pacotinho aqui, ó, o pacotinho está lacrado, tá? Eu sei o que eu comprei, lógico, esse aqui é um dos últimos pacotinhos que eu estava esperando. E, bom, sem mais demora, vamos dar uma olhada aí no que eu comprei, tá? Dá uma olhada aí, depois explica o valor e tudo. Foi um pouquinho caro, tá? Um pouquinho caro, mas, ah, muito bom, beleza. Muito bom, olha só, ele vem muito bem embalado, vem outro plástico, né? E vamos ver aí o que eu comprei. Bom, pelo que vocês estão vendo aí, é um cabo, também vem muito bem embalado e vem a outra ponta aqui, metido num saquinho de plástico bolha. E o que que eu comprei? Bom, galera, comprei um cabo aí, um SCART RGB para, tá vendo aí, olha, vou mostrar aí para vocês, ó, um SCART RGB. Não sei se dá para vocês verem aí as pontinhas que tem aí dentro, tá? Isso aqui é uma ponta de um SCART RGB e a ponta que eu tenho aqui é uma ponta para os videogames da Nintendo, que seriam Super Nintendo, Nintendo GameCube e Nintendo 64. Então, tava me faltando um cabinho desse aqui, se vocês viram os vídeos anteriores meus, eu tenho um Nintendo 64 e tenho um Super Nintendo, tenho um GameCube também. O GameCube eu já tenho cabo dele já há muito tempo e eu comprei um SCART RGB para o Nintendo 64, o Super Nintendo, eu fico trocando um de um para o outro, né? E como tava me faltando um cabinho desse, acabei comprando outro. Cheirinho de plástico novo, isso é bom, né, galera? Acabei comprando outro aí pelo AliExpress. SCART RGB, porque as televisões aqui na Espanha já tem esse conector SCART aqui já embutido em qualquer televisão de... qualquer televisão, até mesmo as televisões de LEDs, hoje em dia tem um conector SCART RGB desse aqui também, e as televisões antigas que é que eu uso, a TV Mostro, que tá ali do lado, ele tem SCART RGB, todas as televisões aqui tem, é padrão, e eu acabei comprando esse cabinho aqui para completar o Nintendo 64 ou o Super Nintendo, eu vou... vou ver qual bolsa tá faltando um desses cabos para colocar lá junto. E bom, galera, quanto me custou esse cabo aqui? Esse cabo aqui me custou um pouquinho caro em relação aos cabos que eu compro do Playstation 1, Playstation 2, etc e tal. Esse cabo me custou dois euros e cinquenta e três centavos com os gastos de envio, tudo incluído. E bom, por um cabo SCART RGB, eu achei que valia o preço e eu acabei comprando. Os cabos, as coisas da Nintendo são sempre mais caras, não sei porquê, mesmo sendo genéricos assim. E bom, galera, eu vou agora... não sei qual videogame eu vou pegar para testar o cabo ou o Nintendo 64 ou o Super Nintendo. Talvez eu pegue o Nintendo 64, não sei, vamos dar... vamos ver aí. Então eu vou parar o vídeo aqui mais uma vez e vou conectar um dos videogames na minha televisão Monstro e vamos testar realmente se o cabo tá funcionando ou não, se vai funcionar, né? Vai que eu comprei o cabo errado. Acredito que não. Beleza? Bom, então, galera, eu vou parar o vídeo aqui e já voltamos. Bom, galera, tomo aqui de volta mais uma vez. Então eu vou testar o cabo SCART RGB, tá aqui, ó. Cabinho SCART RGB comprado no AliExpress, com a ponta para o Nintendo 64, Super Nintendo, GameCube. Eu vou testar ele no meu videogame que me faz falta, realmente, de fato, que é o meu Nintendo 64, o azulzinho aqui, color azul, tá? Então, sem mais demora, vamos testar. Vou conectar aqui a fonte do Nintendo 64, tá? Vamos ver se liga, tá? Tá ligando. Beleza? Vamos colocar aqui o controle. Vamos colocar aqui o controle, conectado também, aqui na porta 1. E o cabo que eu tinha originalmente pra ele. Olha aqui, galera. É o cabo aqui, cabo de vídeo composto normal. Que era o cabo que eu tinha aqui pra ele. Então vamos deixar esse cabo aqui de lado, que nós não vamos usar. Vou até deixar ele aqui na minha estante dos jogos aqui. E vamos pegar o meu SCART RGB, tá? Apesar de eu estar usando uma televisão LED, tá? Essas televisões LED aqui na Espanha tem um conector SCART RGB, pelo menos um ou mais, tá? Conectores SCART RGB atrás deles. E eu vou conectar aqui e... Bom, meio complicado conectar, mas... Tá aí. Vamos ver se dá imagem ou não, né? Deixa eu colocar aqui, olha aqui, ó. AV1. Tá vendo? Ele já... Ele já me identifica aqui, ó. AV1, um SCART RGB conectado. Vamos lá. Ok. Claro, não vai funcionar. Não tem jogo nenhum. E como eu não tenho nenhum jogo de Nintendo 64, eu vou usar meu Everdrive do Nintendo 64 pra gente testar. Tá aqui, ó. Pra quem não conhece. Everdrivezinho comprado na China. O ED64. Vamos colocar ele aí. Encerrar e vamos ver se ele funciona. Se eu tenho que botar aqui o Input de novo. AV1. A princípio deveria funcionar. Ah, não, olha lá. RGB. RGB? Não. Teoricamente. Ah, V1 mesmo. Será que eu tenho que colocar aqui? Voltar a recolocar. Vamos ver. Vamos ver. A princípio está. Pau. Ó. Já entrou a imagem, galera. Olha aí, ó. Então nós temos a imagem aí do nosso Everdrive. E eu vou colocar qualquer joguinho aqui pra gente ver, tá? Vamos colocar o... Bolden Eye. Que é interessante. Vamos lá. Vou apertar Starter aqui. E olha, pra vocês verem como a imagem também é muito boa. Pelo Skart, tá? Olha só, galera. Olha. Fantástico a imagem, mesmo no Skart RGB, numa televisão de LED. Bom, vamos passar aí, né? Vamos passar aí, né? Vamos lá. Olha aí, galera. Skart RGB funcionando aí. No Nintendo 64. Olha que imagem boa. Apesar de estar numa televisão de LED, tá? 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 Caraca, muito difícil no modo... Caraca, galera. Muito difícil no modo... No modo mais difícil. Mas tá aí, galera. Ó. Vamos botar aí outro joguinho só pra testar. Já que estamos aqui, né? Qual jogo eu coloco aí? Que vocês querem ver aí? Ah, o Conker's Bad Fur Day. Esse jogo é legal. Bastante colorido, então tem bastante cores. Vocês já dão até uma testada aí no Everdrive aí, quem quer ver aí. O Everdrive comprado na China aí, no AliExpress. Olha aí. Vamos lá. Todos os jogos rodam aí nesse Everdrive. Todos, absolutamente todos. Vamos aí, galera. Esse jogo é muito engraçado. Bom, galera. Vou diminuir aqui. Mais. É isso aí, galera. Mais um cabinho aí do Scart RGB comprado. Mais um videogame aí, de acordo com as minhas... Digamos assim... Com as minhas organizações, com as minhas convicções. Mais um videogame aí montadinho, completinho. Não, completinho não. Falta um segundo controle pra ele. Isso aí eu tô pensando, não sei se eu vou comprar um original. Que o original é muito caro. Ou se eu vou comprar um controle genérico do AliExpress mesmo. Em vez de ser um original Nintendo. Isso aí eu vou decidir. Vai ter um videozinho aí futuro. Contando a história disso, né. Porque o problema é estar aí no analógico do controle, né. Mas... Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Do teste do... Do cabo aí. Do Scart RGB aí pra Nintendo. E bom, galera. Quem gostou já sabe. Dê like aí embaixo. Compartilhe com seus amigos o canal. Pra que eu sempre possa ter vontade de vir aqui filmar, postar essas coisas aqui pra vocês. E galera. Comenta aí se foi um bom negócio eu ter comprado aí esses cabos. Se é uma mania minha ou se vale a pena realmente eu fazer, como eu sempre digo, completar os meus consoles. Com esses critérios que eu utilizo. Beleza? E bom, galera. Muito obrigado mesmo por ter assistido um vídeo meu até aqui. Falou, valeu. E até mais, galera. E até mais, galera. E aí